Linux Mint, sim, Mint Linux, a gente vai ver isso neste vídeo, vamos fazer a instalação do Mint Linux, download, tudo isso, e ver bastante coisa sobre ele nesse vídeo, se você nunca viu, vale muito a pena ver até o final. Se você que é novo, já se inscreva, ative o sininho, deixa o like, compartilha, falar um pouquinho do Mint Linux. O Linux Mint é uma distribuição Linux irlandesa, e possui duas versões, uma baseada no Ubuntu, outra baseada no Debian, lembrando que o Ubuntu, ele deriva, é uma distribuição que também deriva do Debian, suporta muitos idiomas, incluindo a língua portuguesa, utiliza o Cinnamon como seu principal ambiente de desktop, então a gente já vai conhecer também o Cinnamon, que eu não tinha trazido ainda no canal. A última versão do Linux Mint é a 20, é a Uliana, e foi lançada em 27 de junho de 2020, ela usa, como é Debian, usa o Dpkg, e no caso ali o Flat Pack, para pacotes, e usa o Cinnamon. Bom, vamos lá direto, o site oficial é linuxmint.com, trazendo para vocês, linuxmint.com. Esse é o site, aqui você tem o logo do Linux Mint, da liberdade vem a elegância, legal, né? From Freedom, Came, Elegance. Daí, aqui você vai ter a opção, algumas informações sobre a distribuição, né? Dá uma olhada aqui, legal, interessante, né? Você vai ter o Cinnamon Edition, Mate Edition, tá? Que você pode ter vários gerenciadores de desktop, você vai ter o XFCE também, repare que todos são os mais leves, né? É bem interessante, só para a gente dar uma olhada em algumas diferenças, tá? Esse daqui, ó, é com o Cinnamon, que a gente vai instalar nesse vídeo, esse é com o Mate, tá? Repare que ele tem uma cara mais Windows ali, né? E o XFCE aqui também, dá uma olhadinha só no site, olha, tá? Aqui vai ter umas novidades mais a parte de baixo, o que nos interessa agora é a parte de download, então a gente vai fazer, ó, tem tanto download aqui, quanto aqui, tá? Então, vamos em download, é aqui, ó, linuxmint 20, o Liana, então a gente vai pegar essa distribuição aqui, você vai descendo um pouquinho, tá? Daí você escolhe Cinnamon Mate XFCE, eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar nesse vídeo o Cinnamon, mas eu vou mostrar depois o Mate XFCE, XFCE também no canal para vocês, tá? Então, você clica nele, aqui é 1.8 GB, tá? E você escolhe qual é o repositório, onde você vai, qual é a fonte, né? Que você vai fazer o download dele, tá? O Mirror, né? Que você vai fazer o download. Vamos procurar o Mirror brasileiro, porque a gente utiliza o Mirror mais próximo. A ideia é porque, deixa eu ver se tem alguma universidade no Brasil aqui com essa distribuição, tem, ó, tá? Universidade Federal de São Carlos, inclusive, eu estudei na UFSCar, né? É bem interessante. É, ITS Telecomunicações, engenharia na UFSCar. Então, vamos pegar a UFSCar, tá mais perto daqui onde eu tô hoje, tá? E vamos... É legal, porque várias universidades, elas fazem Mirror, né? De várias distribuições Linux. Isso acelera muito o download, porque você vai fazer o roteamento até apenas São Carlos, né? Que é perto de São Paulo. Se você estiver no Paraná, por exemplo, Universidade Federal do Paraná, Mato Grosso, tá? Então, você pode escolher onde você vai... Então, vamos deixar dando download, e a gente já vai... Vou mostrar pra vocês, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A instalação, eu vou deixar no final do vídeo, pra nem todo mundo ter interesse na instalação, e a gente vai ver já na parte do boot, do Mint, tá? A partir desse momento. Então, pegando a versão estável, tá? E esperando o download. Às vezes, quando eu clico, não pega direto, eu abro uma nova aba, tá? Daí ele abre do zero e dá. Prontinho. 1.8 GB deixando download do Linux Mint 20. Já vou dar download do Mate também, tá? E também já vou dar download do XFCE. São três gerenciadores de desktops diferentes aqui. Lembrando que esta versão que a gente vai dar download aqui, ela é a versão baseada, tá? No Ubuntu. E aqui do lado, LMDE é baseada no Debian, tá? Ó, o LMDE é um projeto baseada no Debian. Então, a gente também... Eu vou pegar também, num outro vídeo, eu vou trazer pra vocês. Então, até aqui, ó, eu vou baixar 64 bits em paralelo, tá? Então, estou dando download das quatro aqui, mas a gente vai usar nesse vídeo a primeira, tá? Do Linux Mint. Aqui você vai ter todas as versões, só pra mostrar um pouquinho mais o site, tá? Dele. Então, você pode... Aqui a gente tá pegando a 20.1, né? 20.1. Mas tem as versões anteriores, tá? A Ulissa, essa daqui, a anterior é a Uliana, a 20. A 19.3 é a Trisha, a Trisha. A 19.2 é a Tina. A 19.1 é a Tessa, tá? Reparem que essas aqui todas... A 19.1, todas começam com T, né? E as 20, todos começam com U. A anterior, Silvia, Sônia e Serena, né? Sara, de 18, todos começam com S. E a Debi, é aqui, é baseada... É um LTS, tá? Baseada no Debian Booster, ok? Tem o vídeo do Debian Booster também aqui no canal. Então, deixando o download, e a gente já vai pro boot do Mint. Linux Mint instalado, nossa VM, a gente vai botar ele pela primeira vez, vamos lá, botando o Linux Mint pela primeira vez. Lembrando que a gente já removeu a mídia, tá no final desse vídeo, né? Agora a gente começa, a partir de agora, fazendo o boot do Linux Mint já instalado. E é legal, depois assistam no final do vídeo, depois a gente vai continuar e ver, a instalação dele é diferente dos outros, né? Ele buta, depois instala, é diferente, você instala direto do Mint mesmo. Depois você vai ver mais pro final do vídeo. Vamos lá? Então, botando pela primeira vez o Linux Mint. Olha que legal. Coloca a tela cheia, e a gente vai ver aí o processo de boot, o Linux Mint. Você já utilizou o Mint? Já instalou alguma vez? Se quer o seu feedback, né? Coloca aí nos comentários. Se você vai instalar, ou depois desse vídeo instalou, também escreva aí nos comentários. Se você trabalha com o Linux em sua empresa, também compartilha, né? Com mais profissionais aí da empresa, que é interessante, pra mais pessoas conhecerem. Gostei bastante, viu? É interessante porque ele já não vem com o Gnome, né? Que a maioria dos baseados aí em Debian, acabam vindo. Então, tem esse gerenciador de desktop bem rápido. Bom, chegou aqui, né? Ele já vai te pedir o login. Aqui é uma tela texto ainda, mas ele vai continuar carregando, né? O modo 5 do Linux, que é o modo gráfico, tá? Lembrando que o modo 3 de boot é o modo texto, e o modo 5 é o modo gráfico, tá? Olha que legal. Já trouxe o usuário pedindo a senha, tá? Você pode trocar o usuário também. Só falar um pouquinho, rapidamente, sobre o desktop, né? Você vai ter o nome da máquina aqui. Aqui, algumas opções de login, ó. Teclado virtual, auto-contraste, vamos mostrar, tá vendo? É... Leitor de tela. Você vai ter o idioma aqui, ó. Layout, né? Até escrito meio estranho, né? Layout, né? Traduzido pra português, ó. Layout do teclado. Hora. E aqui é o suspender ou sair, tá? Então, digite sua senha, e a gente vai fazer o login. Já, lembrando que na instalação, a gente pode optar por logar direto, né? Porque é sempre bom ter login, caso você tenha um desktop, ou um micro, tenha mais pessoas por perto, ou você travar seu micro sempre, né? Tem uma indicação de segurança pra empresas. Sempre quando o funcionário vai almoçar, né? Durante o almoço, é... Dá lock no computador, né? Automático. Pelo menos de 2, 3 minutos sem usar, já trave. Por quê? Evita qualquer tipo de pessoa não autorizada usando os sistemas, né? Inclusive, normalmente, alguns funcionários têm mais permissões, né? E uma forma é um acesso físico, né? A máquina. Então, vamos lá. Botando o Linux Mint 20. Olha que legal. Verifique seus drivers de vídeo, né? Sistema executando atualmente sem aceleração de vídeo. Iniciar o gerenciador de driver, né? Então, aqui é a otimização, tá? Eu não vou entrar nisso agora. Vamos lá. Bem-vindo. Bem-vindo ao Linux Mint. Bem-vindo ao novo sistema operacional. Essa tela de boas-vindas lhe guiará. Então, tem um guia aqui, né? Sobre esses detalhes. Como ainda... Deixa eu ver se ela cabe na tela. Ah, tá. Dá pra ver tudo aqui, tá? Então, tem aqui, ó. Bem-vindo, né? Pra você. Você pode não mostrar essa tela de boas-vindas, ó. Ou deixar ela habilitada, né? Isso aqui, normalmente, alguns softwares têm, né? Cores do sistema, que legal. Você pode, através já dessa tela, trocar as cores, ó. Então, você escolhe uma cor pro seu sistema, né? Aí, fica à vontade. O que você mais gostar, né? Vou deixar o verdinho aqui. Aqui, você pode, no modo noturno, né? Habilitar o modo noturno. Caso você queira, ó. Que legal. Você já faz toda a configuração rápida aqui, ó. Layout, né? Você pode usar o layout moderno. Ou o layout tradicional. Aqui, de barrinhas. Ó. Que legal. Copias de segurança do sistema. Você pode configurar aqui também. Tem documentação, tá? Ajuda. Aqui, é só pra gente conhecer o... Base mesmo, tá? Se quiser ver algum software, alguma coisa específica, escreva nos comentários, tá? Contribua. O Linux Mint é um ótimo projeto. É aberto pra quem quiser participar. Maneiras de ajudar. Clica no botão abaixo. Pode se envolver. Fechando. Vou mostrar um pouquinho do desktop do Linux Mint, tá? Lembrando que esse é o Linux Mint 20. Aqui, o computador. Você vai ter, já, o gerenciador. Legal. Aqui, ó. Toda opção. Ó. O meu sobre. Pra gente ver, ó. É o Nemo. Eles estão usando o 464, tá? Lembrando que você organize seus arquivos de pastas. Tanto no computador, quanto online. Então, você vai ter, aqui, opção de menu. Arquivo. Nova aba. Nova janela. Propriedade. E tal. Editar. Copiar. Colar. Duplicar. Toda a parte de gerenciamento de arquivos. Preferências. Aqui, caso você queira configurar o Nemo, né? Vou mostrar um pouquinho. Porque, como é coisa nova, você vai... Vale a pena a gente dar uma olhadinha, tá? Eu não tinha instalado ainda o Mint no canal. Não tinha trazido ainda. Então, aqui, você vai ter as opções de exibir, né? Você pode mudar a forma de exibição, tá? Basicamente, quem conhece os outros sistemas operacionais, você tá tranquilo, né? Você pode exibir em ícones. Exibição em lista, tá? Você pode ver em lista. Tá tudo no exibir. Exibição compacta. Tudo aqui, tá? Lembrando também que essas opções de exibição ficam aqui, ó. Você tem essas três opções aqui em cima, tá? Como atalho. Ir para. Você pode já configurar tudo o que você precisa aqui. Marcadores, tá? E ajuda. Aqui do lado, você vai ter sua... Aqui, um voltar e ir para frente e para trás. Aqui, um diretório superior, né? E a pasta onde você está trabalhando agora, tá? Ele já te mostra o meu computador. É a pasta onde você está. Aqui o Robeck, tá? E aqui, aqui a forma... Alterar a forma de entrada do local. Aqui, pesquisar. Você vai ter tudo aqui. Então, você vai ter o meu computador aqui e as pastas. Pastas pessoal, né? Você vai ter a área de trabalho, documentos, modelos, tudo isso. A área de trabalho, que é o seu desktop. Você pode usar por aqui. Documentos, música, imagens, vídeos, downloads, né? E sistema de arquivos. Você pode ver tudo por aqui. Aqui é o sistema de arquivos do Linux, tá? Tem no curso de Linux que tem no canal. Tá aqui no card. Tem tudo isso. Explica toda essa estrutura de diretórios, entendeu? Tudo é para você, né? Eu tenho o Beam, Boot, CD-ROM. Tudo aqui listado para você. Que é padrão em todo o Linux, tá? Normalmente, o Linux segue uma estrutura, tipo o Beam. Você vai ter essas pastas do APT, Mount, Lib, 64, Lib, Home, tudo isso. Todo o Linux vai ter. Aqui a lixeira, tá? E aqui opções de rede. Então, você vai ter todas as opções aqui para você no Nemo. No gerenciador de arquivos, computador. E aqui a pasta pessoal, né? Ele já vai abrir um atalho para a sua pasta documentos, downloads, imagens, modelos. Um atalho para a pasta pessoal. Bem legal, né? Você pode clicar no botão esquerdo do mouse. Duas vezes ele abre, né? O botão direito, você vai ter as opções. Abrir, cortar, copiar, excluir, compactar, propriedades. Tudo aqui acessado. Aqui é o desktop. Você pode clicar com o botão direito do mouse no desktop. Criar nova pasta. Criar novo documento. Adicionar desklets, que ele chama. Alternar pano de fundo. Todas as opções estão aqui, tá? Aqui, esse vídeo não vou deixar muito extenso, mas você pode ter todo o acesso por aqui, ó. Layout de monitor, tá? Você vai ter toda a configuração por aqui. Olha que legal. Então, você pode, inclusive, aceitar o distanciamento entre eles por aqui também, ó, tá? Você pode fazer toda a configuração do direção vertical ou horizontal, tá? Você tem tudo, ó. Auto-organizar os ícones. Tudo aqui, definidinho para você. Menu. Vamos dar uma olhada, então. Beleza? Essa parte tranquila, né? Repare que aparece muito o Windows, né? Inclusive. Menu. Você vai ter aqui uma lista. Aparece o menu do Windows mesmo, tá? Acessórios, por exemplo. Você vai ter calculadora, captura de tela, discos, editor de textos, fontes. Tudo isso no Mint e tal. Já vem com ele padrão, né? Teclado virtual, tudo aqui. Escritório. LibreOffice completo. Então, você vai ter o LibreOffice, né? A base dele. O Draw, para desenhar. O Writer, né? Você vai ter o Calc. Seria o Excel, o Word do Windows. O Gráfico. Olha que legal. Drawing. Pix. Scanner de documentos. Tudo que você precisa, né? Para o trabalho mesmo. Aqui você vai ter o Thunderbird como cliente de e-mail. Vem com o Firefox. O Transmission. Torrent. Tudo aqui. Multimídia. Celluloid e Rhythm Box. Já vem com ele. Aqui, ó. Administração. Tem vários programas para administração do Mint. Se você quiser um curso só de Mint, alguma coisa mais específica, escreva nos comentários. Porque qualquer coisa eu vou montando o que o pessoal mais tiver interesse. Então, você vai ter todas as opções aqui, ó. De preferências. Locais e arquivos recentes, né? E aqui os atalhos. Então, ó. Aqui vai direto para o Firefox. Aqui, gerenciador de aplicativos. Depois a gente já vai ver, ó. Aqui. Configuração de sistema. O terminal já fica aqui. O lock da máquina. Bloquear a máquina. Tá? Encerrar a sessão. Ou desligar a máquina. Olha que legal. Então, aqui, ó. Clicando nesse gerenciador de arquivos, ele já traz alguma coisa com um tablet para você. Vou dar uma olhada. Vou mostrar para vocês também uma outra forma de usar mais em tablet ou em dispositivos com touch, né? Do Mint. Tem um curso completo de Linux no canal. Se você quiser aprender mais a fundo mesmo, Linux, está aqui no card e no final do vídeo. E também aqui no primeiro comentário fixo, né? Olha só. Aqui o gerenciador de arquivos. Tem os arquivos que já estão instalados. Olha que legal. VLC, Gnome Map, Depart, Steam, inclusive tem aqui Wine, para rodar aplicativos de Windows. Minecraft, Stellarium, tá? Para ver a parte do céu também, ó. Então, você vai ter as categorias aqui. Vou dar uma olhadinha nos arquivos. Aqui, só para comentar, né? Você vai ter a busca aqui e um menuzinho aqui, ó. É outro item. Você pode pesquisar no resumo dos pacotes, lenta, né? Pesquisar na descrição dos pacotes, ainda mais lenta. Tudo é meio lento, né? Mas você pode habilitar, porque ele vai no resumo do pacote também pesquisar. Então, você pode fazer pesquisas mais avançadas, inclusive na busca. Acessórios. Quanto mais coisas para pesquisar, mais lento fica, tá? Depende do seu computador. Mas, mesmo assim, o Linux é bem rápido. Então, acessórios, ó. Você tem... Eu vou mostrar alguns aplicativos, só para a gente já ver o que vem com ele, ó. Tem muito aplicativo. Isso que é legal. Como ele é baseado no Ubuntu, você tem todos os aplicativos do Ubuntu aqui disponível, né? Aqui para você, tá? E essa versão é baseada no Ubuntu. Mas tem as outras baseadas no Debian também. Eu vou depois instalar em outro vídeo para vocês a versão baseada em Debian. Olha que legal. Esse é o Linux Mint. Muito software. Muito... Eu estou passando rápido aqui para a gente ter uma ideia, mas, ó. Muito software. Isso facilita, né? Você pode assistir o vídeo e não instalar tudo se você não tiver interesse. Mas você já sabe um pouquinho como que é, né? Porque o volume de Linux que tem no canal está muito alto. Eu estou fazendo uma série chamada Todos os Linux do Mundo. Onde eu vou instalar e mostrar, como a gente está fazendo aqui, todos os Linux do Mundo. Então, a gente vai ter outras distribuições, inclusive, pouco tradicionais, focadas em vídeo, focadas em áudio, focadas em games. Então, vai realmente aumentar bastante o seu conhecimento sobre Linux, né? Depois eu vou trazer mais sobre segurança também, sobre programação no Linux. Tem muita coisa para a gente ver. Olha só. O volume de pacotes é impressionante, né? Os acessórios, tá? Aqui a gente vai ter ciência e educação. Eu vou mostrar alguns só os primeiros, que são os mais acessados, né? Stellarium, Tux Paint. É muito legal o Tux Paint. Eu vou depois fazer um vídeo sobre ele. Que é um Paint do Linux. Tux, né? O Tux é o pinguim do Linux. Para quem é novo, né? É esse pinguim aqui, ó. Tux do Linux, né? A gente tem aqui, ó. Muitos já... Quem trabalhou com Linux há muito tempo já teve um pinguim em casa, né? Algum pinguim. É normal, tá? Num tempo você vai acabar tendo um pinguim aí. Aqui a gente vê desenvolvimento, ó. Tem CodeBlocks, NetBeans, Sublime. Tem muita coisa. Aqui, ó. GCC, G++, tudo isso. Qt Creator, tudo isso para desenvolvimento. E tem muita biblioteca interessante, inclusive, para quem trabalha com desenvolvimento mais avançado. Escritório. Tem outros cursos também, se você gosta de desenvolvimento. No canal já tem muitos cursos legais. Tem curso de C, bem legal. Tem curso de Python, curso de PHP. Tem muito curso. E vale a pena dar uma olhada no canal. Inclusive, eu estou subindo curso de Inteligência Artificial. Também, aqui, para quem gosta de coisas mais avançadas. LibreOffice. Ó, o VI, né? O Vim. Aqui, Nano. Então, você tem pacote aí de escritório, né? O VI nem seria de escritório, mas tem muito pacote de editores, né? Ferramentas de sistema. Então, você vai ter aqui o Wine, né? Implementação para rodar aplicativos do Windows, né? Blitbit, Quake. Tem muita coisa. Synapt, que é o gênerador de pacotes, né? Aí do... Deixa eu ver qual... Só para confirmar. Se a gente está usando o Synaptic. Não, Mint install esse, tá? Mas você vai ter o Synaptic, que também é Mint menu, né? Você vai ter menus adicionais. Então, você pode fazer várias configurações específicas no Mint, né? E é muito rápido, viu? Perto, assim. Ele está bem rápido. Inclusive, não está otimizado para VirtualBox. Mas está bem rápido, ó. Aqui, para a parte de fontes, né? Gráficos. Estou mostrando, mais ou menos, só para que você tenha uma ideia. VLC, Gimp, Inkscape, Blender. Tem muitos pacotes. 3D. Aqui, subcategoria, tá? Está vendo? Tem, ó. Modelador de malhas. De polígono 3D. Tem muita coisa. Então, muita gente usando, inclusive, para animação. Com base Linux, né? Que é uma base super... Estável, tá? Então, você vai ter várias opções. Aqui, você vai ter também internet, né? Principalmente, os browsers. Clientes de e-mail, ó. Firefox, Chromium, tá? FileZilla, Thunderbird, tudo isso aqui de internet. Então, você vai ter subcategorias aqui também. Você pode instalar rapidamente. Jogos, que é a parte que muita gente gosta, né? Mostrar um pouquinho. Então, você vai ter o Wine, né? Para rodar jogos de Windows, tá? Jogo de estratégia em turnos de fantasia, ó. Está vendo? Aqui, ó. Jogo de super text cart. Play on Linux. Interface para o Wine. Dá para ficar horas e horas e dias e dias aqui vendo jogos, tá? Tem muita coisa. E eu vou trazendo gradualmente no canal, tá? Fique ligado que eu vou trazer mais alguns jogos de Linux aqui também no canal. E tem um canal chamado Davis Games. Que, principalmente... Não sei se eu trago aqui ou lá, mas eu vou trazer jogos de Linux também. Aqui é multimídia, né? Você vai ter o Audacity, que é um editor de música e áudio muito bom, tá? E vem com ele já. Então, você tem para composição, criação de música. Vou mostrar aqui só áudio para a gente ver, ó. O Audacity, Audacius, tá? É um tocador que suporta. Clementine, tem muita opção de editor de música. Então, você pode até, você que trabalha com áudio, usar o Linux como base que dá para rodar bem, viu? É muito bom. Tem muita coisa, ó. Depois a gente vai olhar com calma em outros vídeos, né? Editor de vídeo, OpenShot, ó. Create, Edit Video and Movie, tá vendo? OpenShot, Kazan, Mplayer. Tem muita coisa, ó. Screencast Creator, tem muitos pacotes legais. Aí no Linux Mint, Flatpak, vou dar uma olhada. Telegram, o Gimp, né? Discord, então aqui você tem Steam, né? Vários aplicativos aí, super populares. Inclusive, OBS Studio, já vem com ele, olha que legal. Tá? Muito fácil, né? Visual Studio Code, então tem vários aplicativos aí já de terceiros e muito conhecidos, né? Aqui, e todos os aplicativos. Só mostrar aqui o gerenciador de aplicativos. Lembrando que você vai ter o minimizar e o fechar aqui, tá? Você vai ter, muito fácil, ó. Fechei, prontinho. Mostrar um pouquinho mais do... Então, a gente já viu aqui uma base, né? Para a gente começar a olhar o Mint. Muito rápido, tá? Tá muito rápido mesmo. É só comentando com vocês, tá? Você pode abrir arquivo como o Ruge, você vai ter um menuzinho aqui, com o botão direito, sempre acessível. Aqui você vai ter mostrar a área de trabalho, caso tenha alguma coisa aberta, igual como o Windows faz, né? O Firefox, o terminal aqui, tá? E a parte de arquivos aqui também disponível. Então, você tem acesso rápido aqui. Clicando no botão direito sobre a barrinha, né? Configurações do painel, applets, modo de edição do painel, você mover, editar, tudo isso sobre o painel. Então, vou mostrar para vocês, só para... Aqui você tem a autobar, né? A barrinha de ferramentas. E você pode, com o botão direito, configurá-la. Então, ó. Você quer aqui auto-ocultar. Você vem aqui, ó. Auto-ocultar. Ela vai... Não tá usando ela, ela oculta. Na esquerda, não. Eu quero ficar sempre visível. Fica sempre visível. O tamanho do painel, você pode deixar maior ou menor, ó. Configurar o tamanho dos ícones, né? Aqui também, zoom, né? Você quer como você quer o zoom nela, ó. Então, central, zoom esquerda, zoom direita. Então, você tem as opções da barrinha. Todos configurados com o botão direito ali também. Então, bem legal, hein? Aqui fecha, né? Aqui minimiza e maximiza. Aqui você vai ter como se fosse o Windows. Então, você vai ter aqui as opções, né? Dos CC Reports, coisas que... Alertas para você, né? Você vai ter aqui também o gerenciador de arquivos. Bem-vindo. A rede sua aqui, tá? E o som. Contra o volume, ó. Que legal. Então, tá muito fácil, né? Você reparou que parece muito o Windows, né? Parece muito o Windows 7, assim. Se você conhecer bem o Windows, você vai... Tá muito parecido. Aqui o carregador e aqui o horário. Olha que legal. Tudo aqui configurado muito fácil. Para quem usa o Windows, o Mint realmente é uma forma, assim, de você estar em casa, né? Tá? Aqui, ó. Tá? As mensagens, relatórios de erro, tudo isso. Ele dá por aqui. Então, para o usuário inicial, assim, grande indico bastante o Linux Mint. Então, a gente viu aí rapidamente, tá? Um pouquinho para... Vou mostrar só os applets, que eu acho que vale a pena nesse vídeo. Então, a gente deu uma geral, né? Sobre isso. Aqui você vai ter os applets também, tá? Você pode ter várias opções aqui, ó. Tá? Os que já vem com ele. Tudo. Bastante coisa interessante, tá? Para configuração, assim. Então, é bem legal. Vale muito a pena, tá? É o primeiro contato, assim, que eu queria trazer aqui no canal. Espero que tenham gostado aí do vídeo, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar na instalação do Linux Mint. Para quem quer instalar ele, como você faz a instalação dele. O download, você já viu. É como faz a instalação. E aqui é uma primeira apresentação do Linux Mint. A versão default dele com o Cinnamon, tá? E esse gerenciador. Depois eu vou trazer ainda as outras também. Com o Mate, com o XFCE também. E também a outra, baseado em Debian. No canal ainda para vocês. Deixa aí um... Se gostou do vídeo, deixa já seu like aí. Compartilha o vídeo o máximo que você puder. Dá uma olhada. Sempre se inscreva no canal. Clica no botão inscreva-se. E deixa seu sininho ativado. Essa série chama Todos os Linux do Mundo. E eu vou trazer muitas opções legais de Linux para vocês. E muitas Linux específicas, né? Tanto para servidor, quanto para música, quanto para games. Tudo isso. E mostrar cada vez mais aplicativos Linux aqui no canal. Assim como tem todos os temas operacionais também aí. Já se inscreva, ative o sininho. Deixa like, compartilha. E muito obrigado a você que está assistindo. E agora a gente continua com a instalação do Linux Mint. Espero que tenham gostado aí. Até o próximo vídeo. E continue agora com a instalação do Linux Mint. Obrigado. Vamos lá. Download finalizado, tá? A gente pegou a versão oficial. Linux Mint 20 Cinnamon. Tá? 64 bits. Agora a gente vai fazer uma VM. E a partir de agora, fazer a instalação dele. Bom, isso aqui está no final do vídeo. Deixei no final do vídeo. Por quê? Para adiantar, né? Nem todo mundo gosta de ver a instalação. Então, vamos lá. Criando uma nova máquina virtual. Eu estou usando o VirtualBox para isso. Vou colocar Mint. Aqui, ele já sabe que é Linux. É Mint Linux. 20. O nome que você quiser dar. Continuando. Aqui eu vou colocar 2048, tá? De memória. Continuar. Eu vou usar um disco virtual. E nesse disco, como eu quero uma instalação mais rápida, tranquila, eu vou deixar com 64 gigas, tá? Ele vai sugerir 8, mas eu vou deixar... Eu vou sugerir 10, né? Eu vou colocar com 64. Aqui. Isso é dinamicamente alocado, tá? Só vai utilizar caso tenha informação, né? Bom, basicamente, vamos lá. Aqui a gente vai fazer agora Settings, aqui. Configurações. E aí a gente vai colocar o Boot, né? No primeiro DVD. Lembrando que na máquina virtual é como se fosse uma máquina real, né? Você vai ter o seu disco, né? Seu disco primário, tá? No Windows seria o disco C e o DVD seria o disco D. E no Linux, né? Você vai ter uma partição primária, uma primeira partição e uma segunda, tá? Pra Boot. Seria um device, né? No Linux. Então, aí você vem aqui, ó. Tá? Coloca na Secondary Master, tá? Seleciona, né? Choose. Create um disco ótico. E adiciona a sua ISO, né? Pra poder fazer o Boot com ela. A partir de agora, durante o Boot, ele vai procurar esse disco, né? Tá? Você pode fazer uma ISO também, num PC tradicional. Tá? Tem aqui no canal como criar um pendrive dele. Bom, aqui em Linux, tá? Selecionando e OK. Choose. OK. E vamos fazer o Boot da máquina. Então, a partir de agora, a gente vai fazer a instalação do Linux Mint. No Boot, ele vai primeiro. Aqui é a Boot Order, né? Flop Optical Hard, né? Hard Disk. Flop nem tem, né? Mas o Optical vai ser feito o Boot a partir de agora. Então, bootando a máquina virtual pra instalação do Linux Mint. Olha que legal. Então, estamos aqui, ó. Tá? Vou colocar em tela cheia pra gente ver. Então, a gente tem a opção Startar, né? O Linux Mint. Start em modo compatível, né? OEM Install, caso você queira instalar numa máquina. Isso que é legal, né? Se você queira instalar numa máquina, ele vai ter todos os fabricantes. Checar a integridade. Detecção de hardware, né? Fazer o Boot, né? De algum outro disco. E teste de memória. Então, a gente vai ver. Vai começar aqui. Start Linux Mint, tá? Enter. Ele começa... Vai fazer o primeiro... Carregar os arquivos, né? Então, ele fez já um Boot, né? Você já chega na parte do desktop dele, direto, tá? Não tem aquele processo de instalação. A instalação vai estar aqui. Olha que legal. A gente vai instalar a partir de agora. Vou mostrar rapidamente. Aqui, então, a gente já está com ele rodando na máquina. Você pode usar, inclusive, né? Tendo um pendrive ou a ISO. Um pendrive de boot. Usar ele direto aqui, ok? Mas a gente vai fazer a instalação nesse processo. Depois... Essa aqui é a parte que a gente já viu depois da instalação, tá? Essa é a vantagem, né? Você pode usar sem ter que instalar na máquina. Olha que legal, tá? Mas vamos lá direto. Eu vou instalar. A gente vai instalar agora ele também. Eu quero rodar ele direto, tá? Sem ter que ter essa dependência do pendrive. Então, instala Linux Mint a partir de agora. Só clicar aqui. Basicamente, agora ele vai já usando, né? O próprio sistema. Carregar o instalador do Linux Mint. Aqui você vai ter a seleção de idiomas, tá? Você pode colocar... Vou instalar em português. Como a gente está no Brasil, acho que mais pessoas vão ter interesse no português, né? Então, você tem aqui, ó... Seleção de todos os idiomas. Eu vou só procurar português aqui. Português do Brasil, tá? Tá aqui. Continuar. Aqui, você vai ter o teclado, né? Idioma português ou inglês. Aí você pode tanto ler o teclado e usar o inglês, né? Se o senhor não tivesse cedilha, quanto o português do Brasil. Já deixar aí, caso você tivesse cedilha no teclado. Instalar codecs de mídia, tá? Isso que é importante... É legal ter, ó... Então, codecs de mídia são necessários para receber alguns formais de vídeo, renderizar, sites da web, né? Como a gente vai acabar... Se você está no YouTube, né? Você vai possivelmente precisar. Então, eu vou instalar nesse caso, tá? Normalmente eu instalo o default, mas só nesse caso eu vou deixar os codecs de mídia. São todos terceirizados, né? De terceiros. Então, como o Lino quiser uma distribuição 100% livre, né? Aí muitas vezes eles perguntam se você quer ou não colocar alguma coisa de terceiros, né? Até para manter a integridade aí. Mas vale a pena porque hoje, tipo, um player, né? Para fazer player de YouTube, essas coisas, você ter os codecs certinhos, tá? Agora, você vai ter a opção de apagar o disco e reinstalar o Linux Mint, tá? Opção avançada. No caso, como a gente está fazendo uma instalação do zero, sim, apagar o disco, tá? Só dar uma olhada em funcionalidades avançadas, ó. Você pode usar o LVM, uma LVM ou não, tá? Depois eu tenho um vídeo só sobre LVM em outro vídeo. No caso, eu vou deixar 100 LVM, tá? Para você usar volumes lógicos, mais de um disco, na verdade, né? Como é uma máquina local, então sem LVM e continuar. Então, se você continuar, as mudanças abaixo serão escritas no disco. Então, ele vai criar uma partição 1, a primeira partição SDA, tá? E uma partição 5 como swap. Ele vai fazer com a XC4. Uma partição 5 aqui, desculpa, a XC4 e a partição 1 para a boot aqui. Vamos dar uma olhada, continuando. É o mesmo padrão que a gente viu no Ubuntu, no Debian, né? Nas instalações que estão nesse card, caso você queira ver. Já tem de Ubuntu e de Debian também no canal. E alguns outros também baseados em Ubuntu e Debian. Se você quiser aprender mais Linux, tem um curso completo de Linux no canal. Inclusive, no curso, eu trabalhei tanto o Debian quanto o Red Hat. Então, eu usei Ubuntu e o CentOS como base no curso. Então, aqui, olha que legal. Aqui, fuso horário, continuar. Tá aqui no card, tá? Para você. Se você tiver interesse, vale muito a pena. Você vai aprender Linux tudo o que você precisa. Inclusive, bastante Shell, muita coisa mais avançada de Linux, né? Aqui, ó. Então, seu nome, padrão, né? Aqui, a instalação padrão, que a gente... Se você já assistiu os outros vídeos, você já sabe mais ou menos, né? Então, ele criou um nome, né? Da máquina. Eu vou colocar uma senha aqui. Defina a sua senha, né? Lembrando, senhas fortes são importantes, né? Letras, números, características especiais, sempre indicado, né? Aqui, você vai solicitar a senha para alugar ou iniciar automaticamente. Eu vou deixar padrão, tá? Caso você use um notebook, alguma coisa em empresa, é sempre bom ter uma senha, né? Quando você vai almoçar, por exemplo, você dá um lock e quando voltar, digite sua senha. Até para evitar que qualquer pessoa tenha acesso à sua máquina, tá? A partir de agora, vai copiar os arquivos. Então, aqui a cópia, tá? Você pode ver com mais detalhes a cópia. Aqui ele vai carregar algumas informações. E aqui, ó. Bem-vindo à comunidade Mint, GNU Linux. Tem agradecimento por você. Essa escolha do sistema operacional. Ele está sendo instalado e apresentado em slides. Para ver o que você tem. E aqui, ó. Você pode expandir e ele vai te dar um shellzinho. Falando o que ele está fazendo, tá? Caso você queira deixar aí, dá para expandir. Eu vou deixar até expandido. E vou dar uma olhada nos slides que ele traz aqui, ó. Seja rápido, seguro na web com o Mozilla Firefox. Assista seus programas favoritos com Netflix e YouTube. Olha que legal. Então, já vem com o Netflix, né? Muita gente instala o Mint porque é muito leve também, né? E já vem algumas coisinhas. Netflix é bem legal. Inclusive, agora tem vários itens adicionais de TV também. E de IP, né? Spotify, Rhythm & Box. Já vem, tá vendo? Tem vários softwares aí que todo mundo mais usa, né? Desfrute o filme de alta definição. Com VLC Player e Media Player. Todos os codecs modernos são suportados. Olha que legal. Então, você tem o VLC ali, Media Player, tudo isso já aqui. Organize e veja e compartilhe suas fotos. Olha que legal. Então, você tem muitas opções no Mint, né? É bem interessante. Continua, Pix, Drawing, Gimp, né? O Gimp, vale... Eu tenho um vídeo de Gimp, eu vou colocar no card pra vocês também. Vale muito a pena, né? Você conhecer esses aplicativos. Mantenha o contato com os amigos, né? Você tem o Skype, o WhatsApp, Slack, Telegram. Tudo, já vem tudo ali, né? Então, é bem interessante, né? Tudo que você precisa, face, né? Use o LibreOffice, né? Também, que eles utilizam, né? Tem todo o pacote Office ali. Aqui, navegue por 30 mil aplicativos livres, a partir de gerenciador de software. E aproveite, captura de tela e avaliações de usuários. Olha que interessante. Steam, já vem com Steam, Minecraft, Dropbox e Blender. Quer dizer, dá pra rodar jogos até Steam no Linux. Isso é muito legal, né? Caso você queira ter uma distribuição gratuita, né? E não pagar nada por ela, vale muito a pena. Também você roda programas de Windows, com via Wine, né? E o próprio VirtualBox, tá? Eu tô instalando esse Linux no VirtualBox e o Mac, tá? Mas nesse caso, ele tem o VirtualBox nele. Então, você pode instalar um outro Linux nele também, né? Ou até um Windows no VirtualBox dentro do Linux, tá? Um, é bem interessante, tá? Até pra avaliar alguma outra distribuição, que você queira conhecer, fazer algum teste. Fique à vontade e modifique qualquer aspecto do seu ambiente de trabalho. Olha que legal, tá? Então, é por isso que muita gente adora e ama o Mint, né? Se você já utilizou o Mint, coloque nos comentários do vídeo. E qual distribuição Linux você usa hoje, ou nenhuma, né? Se você nunca utilizou, fica aí um guia, né? Pra você fazer algum tipo de teste, tá? Lembrando que o VirtualBox tem um vídeo só sobre o VirtualBox aqui no canal. Aqui no card, pra você instalar o VirtualBox, que é a base, né? E todo o procedimento eu tô mostrando no vídeo pra vocês. Bom, aqui eu vou deixar instalando, vai correr a barrinha, tá? E a gente já, basicamente, o processo de instalação tem alguns processos adicionais, né? Mas o resto, né? Que a gente já viu, tá na parte anterior do vídeo. Então, eu vou deixar correndo e depois eu mostro já o final da instalação aí pra vocês, tá? A instalação terminou. Então, o Linux Mint instalado. Você pode continuar testando o Linux Mint agora, após reinicializar o computador, quaisquer alterações, né? Fizer o documento, se salvar, não serão preservados. Então, você pode continuar testando ele aqui ou reiniciar agora. Então, vamos reinicializar, reiniciar ele e, a partir de agora, bootar o Linux Mint. Agora, fazendo o boot do Linux Mint instalado pela primeira vez. Aqui ele fala assim, remova a instalação, a mídia de instalação e the enter. Então, eu vou voltar aqui pra gente ver. Eu vou mostrar como faz a remoção pra vocês ainda, né? Aqui, vamos fazer a remoção. Você volta na sua VM. Aqui, tá? Eu tô rodando ela aqui, tá? Então, você vem aqui na sua máquina, aqui no settings, tá? Mesmo processo que a gente fez pra colocar, né? No settings, storage e, aqui, ó, IDE controller, tá? Você dá uma olhada e remove daqui. Aqui já tá empty, ele já removeu, mas, ó, você vem aqui, ó, e remove disk from virtual drive, tá? Então, ok. Vou fazer um boot do zero, tá? A partir de agora, e a gente já vai pro vídeo, né? Eu vou desligar a máquina e fazer um boot do zero. A gente já vai ver o boot e, aqui, a gente começa aquela primeira parte do vídeo. A partir de agora. Espero que tenham gostado na instalação da Ano Linux Mint. Se você quer novo, já escreva, ativa esse link, deixa seu like, compartilha. Eu vou trazer outras distribuições aqui pra vocês no canal, tá? Muito obrigado. Já usou Mint, já instalou, deu tudo certinho? Coloque aí nos comentários do vídeo e compartilhe, né? Se na sua empresa as pessoas utilizam Linux, compartilhe o vídeo, né? Vale a pena testar aí pra ver o que você acha do desempenho. Se você já usa há muito tempo, escreva nos comentários. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, no Todos os Linux do Mundo. Tchau! 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 Tchau!